A conversa entre Ucrânia e Rússia, que pode decidir um acordo entre os países e o fim da guerra, nosso enviado especial Andretal, tem mais informações. Inclusive, a declaração do presidente Volodymyr Zelensky sobre a Ucrânia na OTAN também pode ajudar no acordo. Já é um caminho, o presidente Volodymyr Zelensky admitiu que é muito difícil a entrada da Ucrânia na OTAN e disse que não vai insistir nessa admissão, ou seja, não vai forçar a ideia de ter a Ucrânia como um país integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa é justamente uma das principais exigências do presidente russo Vladimir Putin. O chanceler russo Sergei Lavrov, nesta quarta-feira, disse que as negociações são muito difíceis, mas que há a chance de um acordo. Uma outra demanda também é que a língua russa seja livremente usada em todas as províncias da Ucrânia. Enquanto isso, segundo a ONU, a guerra pode levar até 90% dos ucranianos à pobreza. A organização diz que se o confronto continuar, a Ucrânia pode demorar até 30 anos para se reerguer economicamente. Já de imediato, os Estados Unidos destinaram em ajuda à Ucrânia o equivalente a 68 bilhões de reais. E em meio à guerra, a crise sanitária volta a ser assunto aqui na Ucrânia. O país tenta curar os pacientes com Covid-19 em meio a um país destruído. No Hospital de Doenças Infecciosas de Kharkiv, leitos improvisados recebem pacientes que, em meio à guerra, tentam vencer a batalha contra a Covid-19. A Ucrânia tem uma das menores coberturas vacinais da Europa. Apenas 35% dos moradores foram imunizados até a guerra começar. Quase 113 mil pessoas morreram vítimas da doença. Agora, com os ataques e a pandemia em segundo plano, quem ainda tenta se curar da Covid-19 precisa enfrentar a falta de medicamentos básicos e as ameaças de bombardeios. Como você pode ver, as janelas estão fechadas. Os bombardeios acontecem de manhã e até à noite. Nenhuma bomba atingiu o nosso hospital ainda, mas pode atingir a qualquer momento. As palavras são do doutor Pavel Nartov, responsável pelo Centro Médico do Hospital de Kharkiv. Outras 26 instalações de saúde do país já foram atacadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são pelo menos 10 mortes e mais de 50 feridos nesses bombardeios. O maior sofrimento é de quem está internado com Covid-19 na UTI. Faltam medicamentos e máquinas necessárias para a sobrevivência. Além disso, há o temor de que, num eventual ataque nos arredores do hospital, estilhaços atinjam os tanques de oxigênio, o que poderia provocar uma explosão e até a morte de médicos e pacientes. A falta de profissionais da saúde também virou um problema. Segundo a direção de alguns hospitais, muitos médicos e enfermeiros não conseguem trabalhar na região e outros fugiram do país. Também preocupa a situação dos refugiados. Já são 3 milhões de pessoas que podem fazer com que a Covid se espalhe pela Europa. O país vizinho, a Polônia, por exemplo, tinha vacinado antes da guerra 60% da população. Mas, nos últimos dias, cerca de 1 milhão e 800 mil ucranianos entraram no país. Novas medidas sanitárias foram adotadas e uma campanha de vacinação para os refugiados deve acontecer nas próximas semanas.